Olá tudo bem então antes de ir para a aulinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixa meu joinha clica no Sininho para receber todas as minhas notificações eu posto vídeo diariamente se você quiser fazer uma pequena doação é só aplicar aí abaixo no meu coraçãozinho onde tá escrito valeu tá seja mesmo seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos passo a passo e logo vai ter um e-book exclusivo também de peças muito lindas Ok e também me sigam lá no Instagram na página do meu Facebook no meu grupo e também no lá no meu outro canal tá os links vai estar aí abaixo na descrição então bora lá pra aula e hoje eu vou fazer um ponto fantasia em leque de duas carreiras com duas cores tá eu vou estar utilizando essa linha essa linha infelizmente não tem tex e vou usar essa daqui também tá ao ver ok e essa daqui o tex é de 384 e ela vai com agulha a agulha número 4 que é de 2.5 milímetros até número 5 que é de 3 milímetros ok eu vou estar utilizando agulha o número 5 de 3 milímetros tá então eu vou começar com essa colorida e essa daqui ó e a branca é essa tá bom então aqui eu vou fazer o múltiplo de 6 mais um bom então aqui é só fazer seis mais seis mais seis até o tamanho desejado lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra bom então aqui vou fazer uma duas três correntinhas então aqui eu já tenho três aqui na quarta eu puxo uma laçadinha e arremato dois uma vez aqui no seguinte as duas e aqui no seguinte e três arremato todos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui no seguinte o que você tem um no seguinte é um no seguinte é dois oi 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 uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui é só repetir novamente um um dois e três e quatro e cinco o e seis o arremato todos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui para terminar é um oi oi três oi e quatro e arremato todos então a primeira carreira vai ser assim a carreira dois um dois três correntinhas vou virar então aqui um dois três aqui na quarta quinta correntinha um ponto alto oi oi três oi quatro oi cinco e seis pontos altos bom então agora é só repetir um dois três aqui no quarto é só repetir novamente mais seis pontos altos no mesmo lugar 13 14 15 16 é uma duas três aqui no quarto e novamente mais seis pontos altos 2 3 14 15 e seis e aqui para terminar aqui na correntinha e aqui eu tiro dois e vou pegar o fio branco o arremata tá então esta é a segunda carreira bom então agora é só voltar a primeira carreira bom então esse fio menor e eu coloco ali para trás Ah tá então aqui por baixo uma laçadinha fazendo uma correntinha duas eu faço essa daqui normal e por baixo novamente 13 aí eu viro o arremata e aqui no ponto seguinte o um no seguinte dois aqui no seguinte três e arremata tá uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas o arremata então aqui é só repetir novamente tá uma as duas 13 14 15 oi e aqui seis arremato todos uma duas três quatro cinco seis e seis sete correntinhas tá bom é só repetir desta forma ó e o ponto vai ficar assim tá então vocês podem estar utilizando qualquer fio né e combinando cores tá bom então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí